O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, trazendo sempre temas importantes do setor para vocês. Lembrando, quem está chegando aqui pela primeira vez, vai aqui embaixo, botãozinho de inscreva-se, faz a tua inscrição aqui no canal, curte, comenta, compartilha e ajuda a gente a cada vez mais crescer este canal com muita informação para você. Lembra também de seguir a gente nas demais redes sociais com muita informação para vocês, inclusive a agenda daquilo que acontece aqui no nosso canal. Nosso assunto de hoje vai ser sobre mecanização agrícola e, para isso, a gente trouxe um grande especialista na área aqui, o técnico agrícola Vitor Hugo Baracheri, especialista nessa área. Baracheri, muito obrigado por estar conosco aqui. Legal, Nestor. Eu que agradeço o convite aí, porque eu puder te ajudar para falar um pouquinho sobre esse tema muito importante dentro da propriedade rural. Estamos à disposição para ajudar aí, tranquilo. Bom, a gente sabe que a questão da mecanização agrícola é muito importante e, como especialista, pode nos falar um pouquinho o que são as principais dúvidas ainda que o produtor tem em relação a todo esse tema. Hoje a gente observa que um assunto que está muito na pauta hoje são as tecnologias. O que nós temos de tecnologias embarcadas nas máquinas hoje? Isso é um aspecto muito interessante e tem uma influência, logicamente, muito grande na eficiência da produção e que nós falamos desde o plantio até a colheita. Então, esse é um aspecto interessante. E outra coisa que hoje em dia também a gente vê muito falado hoje aí nas mídias é a questão do plantio, que, na verdade, é o ponto base. Se nós errarmos aí, com certeza a colheita lá no fundo não vai ser a mais ideal. Então, o plantio hoje também é um assunto muito interessante, a tal da plantabilidade. Eu vejo como assuntos que estão muito em voga, então, essas duas coisas, as tecnologias e a plantabilidade. Lógico que dentro de todo esse contexto aí de uma cultura existe outros aspectos importantes também, como a aplicação de defensivos, o próprio preparo do solo. Mas hoje eu te diria que duas coisas que são muito batidas aí em comentários são as questões das tecnologias e da própria plantabilidade. Bom, começando então pela plantabilidade, que a gente está em um momento de plantio de culturas de verão, especialmente, vamos dizer, aqui no Rio Grande do Sul, a questão da soja aí, que é a principal cultura. O que hoje se mudou de um tempo para cá com essa questão da mecanização agrícola? Ainda mais também já entrando nesse assunto um pouco da tecnologia que falaste. Na verdade, se a gente for ver, poderíamos dividir em detalhes diferentes para cada tipo de propriedade e para cada possível uso das tecnologias. Então, a gente encontra ainda propriedades da agricultura familiar, de pequeno porte, até de médio porte ainda, ainda com poucas tecnologias. Até porque no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade de alcance, de uso dos acessos para poder se usar um piloto automático, uma tecnologia mais avançada, vamos dizer. Então, a gente tem alguma dificuldade no campo ainda de ter acesso a essas tecnologias em função disso. Mas também, em outros casos, a gente consegue fazer com que as máquinas, hoje, tenham aí uma eficiência maior, vamos dizer assim, o melhor plantio, maior qualidade no seu plantio, em função de uso desses recursos aí, das tecnologias, aonde a gente pode, inclusive, controlar, vamos dizer assim, verificar cada linha de plantio, como que está se desenvolvendo, se está colocando semente na quantidade adequada, se o adubo está sendo colocado na quantidade adequada. Então, a gente tem uma série de tecnologias que auxiliam o produtor ter essa eficiência e também em função da própria janela de plantio, o tempo que se tem de plantio. Então, isso também auxilia muito o produtor para que ele tenha um pouco mais de eficiência, um pouco mais de rapidez, nesse sentido, para fazer com que haja uma maior eficiência do plantio, um maior aproveitamento desse uso, desse tempo das janelas de produção. Perfeito. Bom, e como é que tu vêes essa evolução, principalmente falaste aí do pequeno e médio produtor, que às vezes o pessoal pensa que já não tem acesso. Apesar dessas dificuldades de acesso, alguma coisa ainda está surgindo nessa melhoria para esse público? Não, sim, com certeza. As máquinas como um todo, elas foram com esse tempo dessa evolução aí, dos modos, das maneiras de se fazer o plantio, saindo-se, por exemplo, de um plantio convencional, onde se vira o solo com arado, se faz duas, três gradagens para preparar a área para o plantio. Isso é uma coisa que foi, já com o tempo, está se eliminando, até mesmo nas pequenas e médias propriedades rurais. Porque é uma tendência maior e se trabalhar, como, por exemplo, uma palavra que muito se usou durante muitos anos, que é o tal do plantio direto, onde não se faz envolvimento do solo, onde se procura ter uma cobertura vegetal para preparar esse solo de uma forma mais adequada para receber essa semente. Então, se você tem uma cobertura, vai influenciar na própria temperatura do solo, porque você tem uma cobertura vegetal que está ali em cima, que vai ser dessecada, por exemplo, ou vai ser acamada de uma outra maneira, com rolo-faca, por exemplo. Então, essas evoluções foram fazendo que também as máquinas de plantio tivessem que passar a ter algumas características diferentes. Principalmente, no que diz respeito, vamos resumir aí a forma de ataque ao solo. Como que essa máquina ataca o solo? Como que ela corta essa palhada? Como ela abre o suco para fazer a deposição da semente? Como que ela consegue regular uma profundidade cada vez mais adequada para a semente? Como eu consigo tapar, cobrir essa semente? Como eu consigo compactar o solo na volta dessa semente? Porque esse solo, então, tem uma cobertura de palha. Isso é um processo que ficou, vamos dizer assim, um pouquinho mais difícil de fazer se a gente for comparar com o sistema convencional onde você tinha terra nua lá, e um pouco mais fácil da máquina atuar. Então, com certeza, as máquinas, mesmo para pequenos e médios produtores, elas tiveram que passar por um processo de melhorias nesses sistemas todos aí que é uma máquina de plantio, desde a abertura do suco até a deposição e a compactação do solo na volta da semente, houveram processos aí de colocação de alguns dispositivos, transferência de peso da máquina sobre as linhas, tudo são coisas que as tecnologias foram melhorando mesmo, como eu disse, nas pequenas e médias propriedades rurais. Bom, e falando dessa questão de tecnologia, como é que, às vezes, esse avanço também dessa tecnologia, independente de tamanhos, propriedades, dessa tecnologia embarcada e como ela vem ajudando também esses produtores rurais no seu trabalho? É, a gente tem que pensar também o seguinte, quando se fala em tecnologia, eu costumo dizer, é uma coisa muito particular minha de entender isso, que pode se dividir as tecnologias de duas maneiras, né? Existem tecnologias embarcadas que não precisa ter um GPS para usá-las, né? Então, nós tivemos algumas características dos tratores, com o passar dos últimos anos agora, que trouxeram algumas opções para o produtor que podem facilitar nas suas ações. Então, por exemplo, um câmbio com maior número de marchas, uma tomada de potência com maior número de rotações, depende do tipo de atividade que o produtor vai realizar, ele pode ter essa opção. Muitos acionamentos que até um tempo atrás eram feitos de forma mecânica com uma alavanca de engate e desengate, hoje são feitos de forma eletro-hidráulica. Então, tiveram algumas coisas assim que foram melhorando, né? O próprio uso mais intenso da turbina nos motores, o cooler para fazer o arrefecimento do ar de uso da turbina. Então, são tecnologias que não dependem exclusivamente de ter acesso a um GPS, a um sinal de um satélite para fazer isso. E por outro lado, a gente tem essas outras tecnologias que facilitam bastante também a vida do produtor, que são, então, o uso desses recursos lá de acesso a um satélite que vai te melhorar, vamos dizer assim, o direcionamento da máquina, né? No campo, o produtor, o operador da máquina não vai guiar mais o trator, o satélite vai guiar, né? Através de um sinal de satélite. Então, são tecnologias um pouco diferentes. Mas elas avançaram bastante aí, sem dúvida, né? E ajudam muito ao produtor. Agora, eu sempre tenho uma frase que eu ouvi de um professor de mecanização lá de São Paulo, não vou lembrar o nome agora dele aqui, que ele tem sempre uma preocupação quando fala sobre isso e eu acabo entendendo ele assim também, que é assim, nós temos agricultura de precisão, mas será que nós temos precisão no campo? Então, a gente tem uma série de coisas que foram introduzidas nas máquinas, como tecnologias, tanto nessa tecnologia básica, como eu disse, como a tecnologia mais de uso de um sinal de satélite, mas será que lá no campo o operador está conseguindo, ele tem agricultura de precisão, mas ele está conseguindo ter precisão na agricultura, ou seja, ele realmente entende como usar isso e como aproveitar todos esses recursos? Essa é uma dificuldade. E aí entra na questão do treinamento, de operadores, da pessoa que vai adquirir o trator, como é que as empresas estão levando esse conhecimento para que realmente o operador possa usar bem isso lá dentro da sua propriedade? Pois é, até entrar nessa pergunta justamente agora, sobre a questão dessa qualificação da mão de obra em relação a esse assunto. Inclusive, há tempos atrás, participaste desse projeto junto com a GPT, de levar essa mecanização para os alunos das escolas agrícolas nesses manejos. Como é que também tem visto essa questão da qualificação, o interesse também, do entendimento nesse tipo de assunto? Esse é um aspecto legal aí, quando a gente fala nessa questão de treinamento, e eu que trabalho bastante, até em função das atividades que a gente tem com uma empresa de máquinas, de tratores, de levar esse conhecimento. E a gente nota que existe uma certa dificuldade nesse aspecto de escolas agrícolas, por exemplo, porque essas tecnologias muitas vezes não estão chegando lá dentro da escola agrícola para que o técnico saia com essa informação mais adequada. Então, logicamente, faltam profissionais que consigam ir até as escolas, faltam projetos, talvez, programas para isso, faltam também a disponibilidade de equipamentos para que esses meninos lá nas escolas possam usar isso, não no sentido de testar o equipamento, no sentido de conhecer o equipamento. Então, essa é uma dificuldade. A gente tem bons trabalhos aí das próprias empresas, dos próprios fabricantes de treinamento do pessoal de campo, sem dúvida disso, tem empresas que fazem muito bem isso hoje, mas ainda nessa questão da preparação da mão de obra do técnico, e eu gosto de frisar isso, porque eu entendo que o técnico é o cara que vai chegar no campo e vai operar essas máquinas. Nós estamos, acho que, passando por um momento em que, até pelas tecnologias embarcadas nas máquinas, vai ser preciso esse cara com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de visão, mais ampla do que é o agro dentro da propriedade, desde o aspecto de conhecer a cultura, como é que ele vai implantar essa cultura, como é que ele vai usar a máquina em cima dessa cultura. Então, eu acho que o técnico sai com essa visão um pouco maior, mas ainda pelas visitas que eu faço nas escolas, eu sinto que a gente tem essa dificuldade de levar essas tecnologias para dentro das escolas. Eu ainda acho que esse é um problema que a gente tem ainda e bastante sério, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E eu falo muito isso também, Nestor, porque assim, se tu for ver hoje, o Brasil fabrica, o Rio Grande do Sul, desculpa, fabrica praticamente mais de 60%, por aí, 60% das máquinas produzidas no Brasil. E nós temos aqui em torno de 50 escolas técnicas agrícolas, quando se fala em estaduais, municipais, particulares e federais. Então, me parece assim que esse é um projeto que deveria ser melhor estudado pelas nossas autoridades do Rio Grande do Sul, da parte de educação, das escolas técnicas, para que a gente conseguisse formar, já que nós temos toda essa estrutura na nossa volta. Tu vê, nós temos aí aqui no Rio Grande do Sul quatro ou cinco fabricantes de tratores. E os nossos técnicos ainda saem, às vezes, da escola agrícola sem conhecer muito o que a gente tem aí nesse campo, aí nesse mercado. Pois bem, além da escola técnica, a propriedade rural, lá dentro da porteira, esse produtor, ele também tem buscado esse interesse até para poder passar para o seu funcionário e o próprio produtor que faz muitas vezes a própria operação? Exatamente. Se tu for pensar na pequena e na média propriedade, muitas dessas operações são feitas pelo próprio produtor. E com certeza, ele busca essa informação. Com certeza, ele vai ter que buscar essa informação para que ele tenha esse melhor aproveitamento. E a gente nota também que muito dessa meninada que está nas escolas agrícolas está voltando para casa para trabalhar com seus pais e esses, então, estão tentando levar essas tecnologias para dentro da propriedade também, retornando para trabalhar com as suas famílias. Mas, de qualquer maneira, ainda há uma certa dificuldade em alguns aspectos para que haja um melhor aproveitamento dessa máquina, uma maior rentabilidade, tudo é custo. Então, se lá no fundo da história o cara conseguir fazer uma série de ações usando as tecnologias, seja elas, como a gente dividiu em duas anteriormente, em qual dessas tecnologias ele vai trabalhar, mas se lá no final ele consegue reduzir, por exemplo, o consumo da máquina, isso já vai ser relevante na questão da sua produtividade e da sua renda final da cultura. Mas o produtor tem buscado essas informações. Nós precisamos, acho que no campo, dar uma aprimorada nisso aí, tanto com relação à assistência que é dada pelas empresas como pelas prefeituras municipais, pela Emater e outros órgãos até, instituições particulares, escritórios que fazem assessoria técnica. Acho que cada vez mais a gente precisa forçar para que essa tecnologia realmente chegue lá no produtor. Bom, antes também falaste, Baratieri, sobre uma questão muito importante, que é a questão da aplicação dos defensivos agrícolas. E a gente vê muitos esforços hoje para garantir essa sustentabilidade dessa aplicação correta. Como é que está sendo também essa tecnologia também está ajudando nessa questão da sustentabilidade? O que a gente nota, tu vê, eu saí da escola agrícola em 1978, então assim, se for fazer um radicalismo de comparativos de lá até aqui, muitas coisas avançaram, mas eu vejo que o principal detalhe, sem dúvida, são a melhoria de produtos, a gente tem aí avançado nessa questão e isso também vai lá no fundo influenciar principalmente na questão da quantidade do produto aplicado. então quando se falava lá no meu tempo de escola em botar 500 litros por hectare de um determinado produto lá, diluído em 500 litros de água, hoje aqui nós estamos falando em 20, 30, 40, 50 litros por hectare. Então as tecnologias avançaram muito nesse sentido também. Eu acho que por aí, eu acho que essa parte da mecanização avançou muito em eficiência, em qualidade, em diminuição de poluição, em diminuição de deriva, de produtos. Então os equipamentos como o Lodo também evoluíram nesse sentido, novos tipos de pulverizadores, novos tipos de bicos de pulverização que possam trazer eficiência com menos danos à natureza, melhores produtos nesse sentido. Então acho que nessa questão nós evoluímos muito, evoluímos bastante. Tem erros ainda? Claro que tem. Ainda tem pessoas no campo que às vezes não dão muita atenção a essa questão da poluição e coisa e tal, mas isso já evoluiu bastante. eu acho que essa cadeia tem evoluído muito, o próprio recolhimento dos frastos do vasilhame que é usado, a tripse lavagem depois o recolhimento desses vasilhames já tem uma legislação muito forte com isso, o Brasil tem avançado bastante na quantidade de recolhimento desses vasilhames então acho que esse é um processo legal e eu acho que avançou muito no Brasil, acho que nós estamos por fazer ainda muita coisa, mas já conseguimos atender bastante essa preocupação da sustentabilidade e da proteção ao meio ambiente. Baratieri, para a gente finalizar, que dica que se pode se dar ainda para esse produtor, para o estudante da escola agrícola, para o trabalhador desse produtor em relação a todos esses conceitos que a gente conversou aqui? Tchê, a primeira coisa é não ter o receio de buscar informação, Tchê. Eu falo sempre para a meninada que o conhecimento tem um parceiro muito importante que é a informação, então eu preciso buscar sempre a informação para cada vez ter mais conhecimento, para eu poder ter uma atitude correta e uma decisão correta. Então, em toda atividade que você vai fazer no campo, eu falo sempre para eles quando vai regular uma máquina, por exemplo, eu sempre divido a regulagem de uma máquina em regular e calibrar, então tu prepara essa máquina, tu estuda como é que ela vai atuar no campo, o que tu quer fazer, aí tu está regulando a máquina, e aí tu vai passar para o segundo momento que é a calibração da máquina, então o que eu preciso de detalhes para realmente, eu quero colocar um litro e meio de um produto X em cada pé de laranja que tem em uma propriedade, então eu regulei o equipamento, depois eu calibro para alcançar isso. Então essa meninada, os produtores, esses operadores, tem que realmente cada vez mais se preocupar em buscar informação e a gente tem a facilidade hoje da tal da internet, o nosso Google está aí para nos ajudar em algumas coisas, se a gente tem uma dúvida vai lá e dá uma pesquisada, com certeza alguém vai estar dando uma dica de alguma coisa, então acho que para o produtor o fundamental hoje é buscar informação e aí vem a história, o cara não pode se fechar da porteira para dentro, ele tem que começar a entender que ele precisa ir da porteira para fora para não só pensar na comercialização, porque essa é uma questão que às vezes era muito latente, o produtor se preocupava muito como é que eu vou vender o meu produto da porteira para fora e hoje só isso não é importante, ele precisa ir da porteira para fora para buscar esses conhecimentos para que realmente dentro da propriedade ele possa ter sustentabilidade, produção, uma receita melhor, uma melhor proteção das suas áreas em termos de reservas naturais, então acho que tudo isso é importante, o básico para mim é a busca da informação, o produtor não pode ter receio de buscar alguém que possa lhe ajudar e tentar fazer com que as suas atividades sejam melhor feitas, com melhor aproveitamento e consequente com maior renda. Paratieri, quero te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando esse importante conhecimento em relação à mecanização agrícola e agradecer mais uma vez a tua participação aqui conosco. Tranquilo, Néstor, fica à vontade a hora que eu puder te ajudar aí, ajudar vocês em alguma coisa, estou sempre à disposição, prende o grito aí que a gente está sempre por aqui, qualquer coisa que eu puder colaborar contigo aí, fica à vontade de me procurar aí e fazer um contato. Forte abraço aí para vocês. Forte abraço, nós conversamos com o Vitor Hugo Baratieri, especialista em mecanização agrícola, técnico agrícola e a gente vai ficando por aqui, lembre-se de fazer sua inscrição no canal e acompanhar a gente também nas demais redes sociais. Um abraço, até a próxima! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva, escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. é a melhor notícia A melhor notícia A melhor notícia Aparece, a melhor notícia acontece agora. Obrigado.